A promessa do Senhor, a sua palavra diz aquele que tem sede, venha a mim e beba e quem quiser, beba de graça da água da vida o Senhor Jesus se levantou no último dia da festa e disse quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas e a descrição do rio de Deus, fluir do trono e até mesmo as folhas das árvores que crescem ao seu redor são remédio, são cura para as nações no final de todas as coisas em Apocalipse nós lemos novamente este rio corre da cidade santa, este rio corre dentro de você meu irmão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porém, Deus te abençoe. Porém, Deus te abençoe. Porém, Deus te abençoe. Porém, Deus te abençoe. Por onde ele passar, por onde o rio, deixa ele passar aí. Quando vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Porém, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.